Vai Lázaro, o que você está arrumando aí Lázaro? Aqui é só pegar um peixinho aqui né, mas ele só pega só esse aqui ó Olha aí o que a prefeitura faz com a gente aqui no bairro São Geraldo Aqui ó, olha aí, olha o descaso que a prefeitura faz de nós aí ó, tá aí ó E a rua toda tá, só tá olhando os bairros bonitinhos aí E nós se fodendo aqui na rua, nós só apareci no bairro São Geraldo aqui ó, olha aí que pouco caso aí É desse jeito ó Olha o prefeito, dá uma atenção pra nós aqui na rua, nós só apareci no bairro São Geraldo aqui Que a situação o bicho tá pegando aqui ó, tá doido aí Olha os carros que tem que passar aqui ó Não tem condições de entender isso não, olha o que você vê Olha o que você vê aí Não tem condições não, olha o que você vê aí Olha quem entra dentro da casa da senhora ali ó Dá atenção pra nós aí ó, o prefeito, meus vereadores aí ó Essa é a hora, Suza aí ó Eu vou ficar esperando seus retornos aqui Eu moro aqui ó, nessa residência aqui, beleza? Obrigado e bom dia pra vocês aí E aí E aí E aí E aí